Vários peixes apareceram mortos no rio Pará, na verdade, na região de Conceição do Pará, desde ontem. A polícia civil foi até o local para ver a situação, para tentar descobrir as causas da mortandade. Veja aí. Pescadores de Conceição do Pará estão assustados com a quantidade de peixes mortos no rio Pará. A Curimatã, olha aí, o tamanhozinho está querendo respirar e não tem ar para respirar, olha só. Na beiradinha, olha só para vocês verem aqui, olha. Colocaram algum veneno na água, olha aqui, o tamanho desse comadãozinho aqui, olha aqui. Aconteceu alguma coisa para cima aí. Aconteceu alguma coisa para cima aí que a água está sem oxigenação. Policiais militares do meio ambiente realizaram fiscalização em uma grande extensão do rio para tentar identificar as causas da mortandade dos peixes. Segundo a polícia, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente já foi acionada e uma equipe da Diretoria de Inteligência e Ações Especiais vai vir até a cidade para recolher amostras da água do rio e levar alguns peixes para análise. De acordo com a polícia militar, as fortes chuvas que atingiram a região no começo da semana podem ter levado poluição para o rio e até o momento não há indícios de derramamento de produtos tóxicos. A polícia militar de meio ambiente não foi informada sobre material químico despejado no rio. Então, inicialmente, descarta-se essa hipótese. Obviamente, através da análise da qualidade da água pela Secretaria de Meio Ambiente, isso será constatado se houve material químico despejado no rio ou não. Ainda segundo a polícia, o número de animais pode ter aumentado no local por causa da proximidade da piracema, período de reprodução dos peixes. Os peixes sobem o rio em maior quantidade. Talvez por esse motivo, eles viram esse maior número de peixes descendo pelo rio mortos. Seu Altair mora há três anos na comunidade de Santuário, na zona rural da cidade, e conta que nunca viu uma situação como essa. Tinha muito peixe, vários tamanhos, peixe grande, pequeno. E aí eles descendo e levantando a cabeça para fora da água e procurando oxigênio, né? É, falta oxigênio. Agora tem que saber o que está provocando isso. Se é algum produto que jogaram na água ou se é algo natural de fato. Não era para ser, mas porque deu umas chuvas aí nos últimos dias, então... Mas quem a gente não sabe não pode afirmar. E às vezes as pessoas pegam um peixe lá que está agonizando e vai querer comer. Não façam isso, gente. Não façam isso sem saber o que de fato está acontecendo. Porque uma intoxicação alimentar é complicada. Então, não façam isso. E a gente vai continuar acompanhando esse caso para ver se descobrem qual foi a causa que provocou. Está chegando o fim do audistão.